Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11 e Meia, queridas, queridos e querides, estou de microfone novo, então se o som estiver alto, não sou eu que estou gritando, é que é assim, esse microfone parece que me deixa mais robusto. E, falando em robustez, dá para dizer que o Lira, que estava grandão, diminuiu de tamanho. O Arthur Lira, o nosso, que não é das Alagoas, mas não é o Menestrel, que nem o Teotônio Vilela, que foi símbolo da redemocratização do Brasil, o Lira, que é inimigo de sangue, de fígado, de tudo, de Renan Calheiros, o Lira, de alguma maneira, perdeu força. As decisões do Supremo Tribunal Federal, que diz respeito ao orçamento secreto, de alguma maneira, a aprovação da PEC já se torna algo menor, levaram ao deputado federal, que se autoproclamava dono do Congresso, a passar a ter um tamanho menor. E isso, evidentemente, foi feito com a contribuição, por exemplo, do Randolfe, da Federação, do PSOL, da rede, do PSOL, que entraram com o processo e obrigaram a uma análise a respeito desse vergonhoso orçamento secreto, mas também tem muito o dedo de um certo operário conhecido como baiano, na década de 80, lá no ABC, em que, como todos sabem, na verdade, é pernambucano, o Luiz Inácio Lula da Silva. Ele foi conversar com o Lira, abriu as portas, mas, ao mesmo tempo, deixou um pouco o presidente da Câmara no vácuo, para esperar o que ia acontecer, para ver o que ia fazer. Ah, bom! Mas será, então, que o Lula vai tirar um braço de ferro agora e derrotar o Lira? Vai colocar o Arthur Lira no seu devido lugar e mostrar que quem tem 60 milhões de votos é ele? Duvido. Duvido. Acho que vem por aí uma operação de conciliação com o Lula, podendo ter mais voz e força. Hoje saiu na matéria, em alguns dos jornais, eu, sinceramente, não me recordo exatamente qual foi, uma matéria relativa, eu considero bastante especulativa de que já tiriam candidatos Marina, Boulos e aí o Luciano Bivar. Marina e o Boulos podem ser candidatos para disputar uma eleição na Câmara para ter 30 votos, 50, 60. Ah, ele está desprezando a força política deles? Poxa vida! Nada disso. É porque seriam anticandidaturas. O eleitor de uma eleição na Câmara dos Deputados são os deputados. Ninguém muda de posição assim porque o discurso foi mais bonito, porque foi melhor no debate. As pessoas sabem onde estão e cada um tem seu lugar. E hoje, a centro-direita e a direita são maioria na Câmara dos Deputados. A bancada de esquerda e progressista ficou do mesmo tamanho que ela tinha quando o presidente era o Bolsonaro, na faixa de 170, 160 deputados. Se chutar muito alto, 180, 190. Não passa disso. São 513. Não existe possibilidade matemática de um candidato progressista a ganhar a eleição. Bom, mas falaram do Luciano Bivar. Aí podem ter chances. Mas vou dizer para vocês, pelo que conversei com vários analistas, vários parlamentares que fazem boas análises, mesmo o Bivar não teria a chance de se controlir. Pelo menos não tinha. Pode ser que agora crie algum nível de competitividade. Mas aí vem cá. Vale a pena o risco do Lula ter que apoiar uma candidatura do Bivar para até correr o risco de perder para o Lira e ter o Bivar podendo ser candidato e presidente da Câmara por quatro anos do seu governo? Porque o Bivar teria direito à reeleição, coisa que o Lira não terá. Ele fecha o seu mandato no meio do governo do Lula e aí ele terá tempo para articular uma candidatura mais próxima do seu governo. Por que o Lula entregaria a presidência ao Bivar e lhe daria a força para se tornar o presidente da Câmara por quatro anos, sendo que o Bivar foi presidente do partido que elegeu Bolsonaro o PSL? É alguém de confiança o Luciano Bivar que coloque assim essa essa interrogação na cabeça do Lula? É um aliado de primeira hora? Não. Vai ter ministérios no União Brasil? Vai. Porque o Lula precisa desses votos do União Brasil, são cinquenta e poucos votos. Vai precisar muito para aprovar muita coisa. e não terá todos, mesmo entregando o ministério. Dificilmente terá esses votos todos. Será que no União Brasil todos os deputados estão fechados com o Luciano Bivar ou tem uns liristas ali? Eu diria que mesmo não conhecendo o mapa do União Brasil, das representações dos parlamentares, que ali também tem uma porcentagem de liristas. Tudo indica, então, que vai haver um acordo entre Lula e Lira, onde Lula agora poderá falar com um pouco uma impostação de voz mais firme, mais forte. Não será uma rendição ao lirismo. Muito pelo contrário. A caneta estará com Lula. É ele quem poderá assinar e decidir investimentos no Brasil, emendas, etc. A caneta voltou para quem tem voto. A caneta voltou para quem fez 60 milhões de eleitores apertarem o 13. Lira terá força? Lira terá força. Mas, talvez, tenha que negociar alguns espaços de poder com o campo progressista para se eleger. Enfim, muita água vai passar por debaixo dessa ponte. Nem começamos esse governo. A eleição é lá em 15 de fevereiro, se eu não me engano, para a presidência da Câmara. Vai o governo começar, os ministros se arranjarem e aí é que as coisas ficarão mais claras. Quero convidar todos vocês para o encontro da Fórum em Brasília. A gente está divulgando. Quem não está vendo ao vivo, a gente vai colocar na descrição o link do encontro para você se inscrever dia 30, às 18 horas, com roda de samba, no Boteco do Encontro, lá em Brasília. A comunidade Fórum vai se encontrar para celebrar esta virada de página de 2022 para 2023. Apareça. Era o que tínhamos para hoje neste Fala, ou vai? Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todos. Valeu! E aí Tchau!